Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Volha na boca, não perguntei nada É este lado, lado que hoje apoia o presidente Lula, que tem sido atacado, que tem sido morto Agora no evento nosso Uberlândia, jogaram o drone com veneno nas pessoas Obrigado